E aí, moteleiros! Muito boa noite! Viemos aqui hoje na nossa terça-feira para falar sobre motel. Então, hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana que é como usar da tecnologia para aumentar os resultados do teu negócio e também se posicionar no mercado. Seja muito bem-vindo, pessoal da Motelaria e Governança. Vamos aguardar o pessoal entrar aí na nossa live. Aí o Sidney, nosso grande parceiro aí da Motelaria, também está com a gente aí da Rede Lube Motéis. Beleza, Sid? Pessoal aí do Cancun também entrando ao vivo. Show de bola aí para a gente conversar um pouco sobre como a tecnologia hoje que nós temos nos mercados atual pode melhorar ainda mais os resultados do seu motel e também se posicionar. Essa é a parte mais importante. Tecnologia aliada ao posicionamento do teu mercado, do teu motel, na tua região, na tua cidade, que vai te ajudar a impulsionar os teus resultados, né? Então, eu elenquei aqui alguns pontos, motelheiros. E se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se tiver uma pergunta, aperta aqui o ponto de interrogação. Se você achar que tem alguma coisa a compartilhar com a gente. Se você estiver gostando da live, clica aqui no coraçãozinho, compartilha. Diz que você está gostando do bate-papo. E se você acredita que esse conteúdo serve para outros motelheiros, clica aqui no aviãozinho e dispara isso para outros motelheiros parceiros seus, que essa live também é para ele e vai ajudar a melhorar o campo de visão. Vai abrir um pouco a mente de você, motelheiro, para continuar investindo no teu segmento, melhorando o teu serviço, melhorando o teu resultado e se posicionando no mercado. Bom, eu levantei aqui alguns pontos, motelheiros, que o que levam uma pessoa a escolher o motel? Primeiramente, é preço. Segundo, infraestrutura. Terceiro, conforto. Por que eu quero dizer isso para vocês? Eu vou apresentar para vocês aqui quais pontos são importantes que levam uma pessoa a escolher o motel. Beleza? Depois disso, nós vamos conversar sobre alguns indicadores importantes da motelaria, para a gente chegar na tecnologia. Essa é a cereja do bolo, vai ser a final da live, mais reta final, para a gente falar sobre tecnologia. O que isso tudo tem a ver com o resultado do teu motel? Beleza? Beleza? Pessoal aí da Dai, do Motel Love, o Heitor aí da Rede Ficos de Motéis também está presente com a gente aí. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vou fazer um bate-papo muito bacana hoje, muito legal. Beleza? E se tiver alguma dúvida do conteúdo que nós estamos passando para vocês aqui, fiquem à vontade para compartilhar e para fazer as suas perguntas. Beleza? Então, vamos embora. Em relação a preço, infraestrutura e conforto, vamos lá. As pessoas vão pegar o telefone, vão entrar nas redes sociais e vão começar a fazer pesquisa de motel. Elas vão avaliar, primeiro ponto, o preço que você oferta no teu motel, a infraestrutura, o serviço, se você tem a parte cozinha ou não, e o conforto do teu motel, os diferenciais de conforto do teu motel. E pasmem, tá? Façam a conta aí, moteleiros. O teu serviço, o teu motel, qualquer um que faça a conta de um investimento que vai sair para uma noite, para um jantar, para um programa completo, que eu chamo, motel, jantar e um outro entretenimento, um motel com o pacote completo, custa, em média, 50% mais barato. Já pensaram fazer essa conta aí na sua região? Quanto custa você sair para um restaurante, depois para um evento, um cinema, um teatro, algo nesse sentido, e depois ir para um motel, quanto vai sair a conta final? E aí vem que entra a cereja do bolo. Você pode ofertar isso tudo no teu motel. Existem vários motéis pelo Brasil criando esse diferencial, criando esse posicionamento no mercado, tá? E eles fazem o quê? Analisam indicadores. Todo gestor do motel deve analisar indicadores, tá? Se você, moteleiro, não analisa indicador, como você vai fazer uma evolução do teu negócio? Você vai ficar preso na operação, e aonde mais precisa de você é na gestão, é na liderança do processo. Eu falo com vários motelos motelheiros todos os dias, e eles ainda querem ficar na operação do motel, querem ficar tentando ver lá o atendimento, tentando analisar o que pode melhorar, mas eles não fazem a gestão, a análise de indicadores e métrica do motel, tá? Exemplo, faturamento. Eles não sabem quanto faturam, não sabem fazer comparativo com o mês anterior, que é o correto, com o ano anterior, qual foi o índice de crescimento do motel, e como se aplica aonde ele quer chegar. Vários moteleiros querem investir, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer no seu motel. E primeiro ponto que você tem que saber, moteleiro, é aonde você tá, e aonde você quer chegar. Que tipo de motel você quer ofertar pro teu cliente? Se você é um motel do rotativo, e você quer ficar no rotativo, se posicione no rotativo. Tenha opções de suíte competitiva com preço rotativo, tá? Agora, se você tem um motel de qualidade, com um serviço mais elevado, se posicione nesse segmento, seja líder nesse ponto. A grande sacada da motelaria é se posicionar. Um fica querendo atacar o outro, e digo pra vocês, tem cliente pra todos os gostos, pra todos os públicos. Então, eu vejo que você pode, lógico, ter preços mais competitivos pra uma categoria de suíte, mas elevar o teu nível com suítes mais elevadas. Assim, você se posiciona na tua cidade, na tua região, como um motel de categoria. Agora, eu vejo vários motéis também se posicionando no rotativo, tá? E eles fazem um trabalho bem feito no rotativo. Agora, eles não ficam brigando com outros tipos de motel. Eles fazem o dever de casa, tá? Se posicionam no rotativo e focam no rotativo. Uma suíte barata, uma suíte econômica, uma suíte objetiva, tá? Com um serviço de qualidade, tá? Mas, o serviço do motel, tá? Eu até anotei aqui, ó, o serviço do motel é a base de toda a operação, independente do nível do motel, tá? Isso tem que ficar claro pra vocês, moteleiros, tá? Tem que ficar muito claro que o serviço bem executado, a suíte bem limpa, o atendimento correto do seu motel, isso vale pra todos os níveis. Todas as pessoas querem ser bem atendidas. Nós queremos ser bem atendidos. E isso é de extrema importância, você tomar frente desse processo e organizá-lo. E, lógico, depois fiscalizá-lo. Que o trabalho seu moteleiro é ficar na gestão? Se você ficar preso na operação, você não consegue fazer as tomadas de decisões necessárias pro teu motel, tá? Vejo muito moteleiro não sabendo o que fazer, não colocando e elencando prioridades pra investimento no motel. Vejo vários moteleiros também que chegam pra conversar com a gente, tá? E querem um sistema e depois desistem. Por quê? Porque botaram os pés pelas mãos. Não priorizaram o que eles querem fazer. E tem muito moteleiro que acha, que depois eu vou falar mais à frente, que sistema de gestão não é prioridade no seu motel. Eu acredito muito que ter um sistema de gestão especialista, uma tecnologia especialista no seu motel é a premissa básica pra uma boa gestão do teu negócio. Porque não adianta você ter movimento, você ter energia pra investir, você quer fazer, mas você não tem um norte. Você não sabe que tipo de suíte você precisa investir, qual é a categoria de suíte que você tem que se posicionar, porque você fica num axômetro. E o motel, pessoal, o Vinícius fez uma live ontem e pontuou muito bem isso. Quem assistiu, não... quem assistiu show de bola e quem não assistiu, corre lá e assiste, tá? Não é fazer merchan, não, tá? Eu vejo que é de extrema importância você orientar a tua equipe e extrema importância você organizar o teu processo. Você fazer um serviço bem qualificado, você organizar e não ser amador, tá? Você tem que saber investir a tua energia pra onde realmente funciona, tá? É isso aí, Herder. Tem que estar de olho, tem que estar acompanhando o resultado e simplesmente saber onde você quer chegar com o objetivo do teu motel. Você analisar os resultados, você acompanhar, tá? E a premissa básica é ter uma tecnologia especialista no teu motel que vai te ajudar na operação, que vai acompanhar os resultados, tá? E aí você vai conseguir focar energia pra realmente onde precisa, no teu motel. Você vai investir aonde realmente é necessário. Imagina você não ter informação, você ter um monte de comanda e você não sabe pra onde tem que ir. Você não sabe onde investir, você não sabe que suíte o teu cliente quer, quais são os opcionais que você tá buscando pro teu motel. E isso implica em todos os segmentos. O sistema especialista, uma tecnologia ao seu lado, o seu braço direito, é a premissa básica pra evolução do teu negócio. É onde tá canalizado toda a energia do teu negócio, onde tá as informações, os números e as informações de análise. Mas de nada adianta você ter essa tecnologia especialista e você não saber usar, você não conseguir tirar informações objetivas do teu negócio, você ter lá um software que tem lá 100, 150 relatórios. Mas se você não analisar os relatórios, não analisar as direções que você precisa tomar, saber onde você quer chegar, tá? O importante também é saber aonde você quer chegar. Então, o ponto principal é, eu tô aqui, quero chegar lá, o que eu preciso fazer pra chegar lá? Aonde eu começo a analisar? E o primeiro ponto é analisar o teu sistema, tá? Exatamente, o pessoal tá colocando aqui, o moteleiro tem que estar sempre analisando o que pode oferecer de diferente de outros motéis, desde a entrada até a saída, exatamente, tá? Mas, o que eu quero colocar aqui é que o moteleiro tem que entender que um software de gestão, uma tecnologia especialista, ela vai agregar resultado. Ok, eu quero reformar um motel, mas por onde eu vou começar? Eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o meu sistema. Eu tenho que analisar os resultados que as minhas suítes estão tendo. Eu tenho que analisar se as minhas suítes não estão entrando muito em manutenção. Já pensou? Você tem lá uma suíte que você já gastou 3, 4 mil reais de manutenção naquela suíte. A suíte já entrou aí 3 vezes, 4 vezes na manutenção no mês, e você gastou lá com encanamento, gastou com piso, com ar-condicionado, com o frigobar, com a cama, com o colchão, já gastou com vários pontos lá dentro. Será que essa suíte não está na hora de reformar? Isso quem vai dizer é o sistema? Que suíte está sendo mais locada no teu motel? Quem vai dizer isso? O sistema? Por isso que a tecnologia especialista é a premissa básica para quem quer começar a evoluir a gestão do seu motel. Só com uma gestão especialista, um software especialista, você vai conseguir colocar indicadores no teu negócio. Você vai conseguir analisar indicadores. Exemplo, faturamento do seu motel. Como você controla hoje? Na caneta? No Excel? Nas comandinhas? Fiz uma pergunta essa semana, semana passada para um moteleiro. Quanto vale o seu tempo? O tempo do gestor, do moteleiro, é o mais caro. É o mais caro. E aí, ele acredita que ele dedicar um tempo a mais no motel dele, vai dar resultado se ele colocar tudo em planilha de Excel. Não vai, gente. Você tem que pegar as comandas, pense o tempo, tá? Vamos lá. A tua camareira, teu recepcionista lá, lança tudo em comanda. Aí você pega as comandas. Soma comanda por comanda para ver se o caixa está correto. Depois você pega essas comandas e passa para a planilha de Excel. Quanto tempo você leva? Analisar consumo. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte de vendas de mercadorias no motel. Para você fazer uma análise correta. Então, olha o tempo que te toma para você ter todas essas métricas no teu negócio. E você ficar sem essas métricas no teu negócio é um erro fatal de qualquer gestor independente do negócio. Quando eu comecei a gerir motel, vamos lá, voltar um pouquinho lá, 14 anos atrás, nós já vimos uma deficiência muito grande por não ter um software especialista. Então, como não tinha software especialista no mercado, nós começamos a desenvolver uma solução. E implantamos dentro do motel e começamos a tratar todas as direções. Isso que eu chamo de uma ferramenta especialista. Quando a ferramenta foi criada dentro, na vivência do problema. Para que ela traga todos os resultados que realmente se faz necessário para o motel. Lembrando, tecnologia pessoal. Tecnologia não é status. Tá? Tecnologia não é status. Ter um software especialista, às vezes, sai muito mais barato do que investir em uma outra solução que simplesmente não vai trazer resultado para o teu hotel. Sistema assusta. É verdade, Harold? Sistema assusta. Porque ele coloca a organização do teu processo. Ele assusta por quê? Porque ele vai te mostrar aonde você está pecando no teu negócio. E a gente não quer saber do nosso erro, onde dói para a gente. E vira algo, uma solução. E apontar o erro é dolorido. A gente tem medo da mudança. A gente tem medo de sair da zona de conforto. Porque a gente é muito cômodo manter o meu controle. Seguir o meu caminho, certo? E controlar na Plinia Excel ou em Comandas. Mas hoje isso é coisa do passado. É ultrapassado para qualquer gestor. Que se faça gestor de motel ou gestor de um negócio, do empreendimento, analisar o resultado do seu negócio em planilha de Excel. Primeiramente, tem várias informações que, numa planilha de Excel, você não vai conseguir extrair. Vai ser moroso. Vai ser muito difícil você conseguir extrair informações decisivas. Você vai conseguir analisar, por exemplo, o faturamento. Quanto você vendeu de mercadoria, mas não o que mais vendeu. Você vai conseguir saber o seu faturamento, mas não que tipo de suíte mais vendeu. Qual foi a categoria. Qual é a taxa de ocupação. Exemplo. A parte de taxa de ocupação. A produtividade do motel. Ticket médio individualizado de suíte. Heavy par. Mapa de calor. Você criar um mapa de calor do teu motel no Excel, é uma doideira. Por isso que o sistema vem para controlar o teu processo e ganhar o seu tempo. Aí você vai transformar o seu negócio rentável. Muitos moteleiros deixam para colocar sistema quando eles estão quase finalizando a obra. Ou estão lá reformando o motel e querem colocar software de gestão. Eu passei por essa semana. O cliente começou a conversar com a gente. Aí ele está reformando. Está melhorando o motel. Aí ele disse para mim que agora não é prioridade dele ter um software de gestão. Gente, isso é uma loucura. Loucura. Por quê? Porque para onde ele quer chegar? Que suíte ele vai reformar? Como ele vai analisar as métricas se ele não tem um software para gerenciar o motel? Como ele vai entender o processo de gestão, o tempo de limpeza? Que suíte ser reformada se ele não tem uma ferramenta especialista no seu motel que vai ajudar na tomada de decisão? Então, uma tecnologia especialista, ela vai trazer todos os resultados necessários para que você consiga fazer uma operação saudável? E tem muito moteleiro que não sabe quanto fatura nem quanto tem de despesa. Porque mistura tudo isso no dinheiro que não é dele. Ele não separa a parte financeira do motel. É um balaio de gato. E para você ter uma gestão eficiente, é preciso estar tudo separado. Crescimento pessoal, crescimento de motel implica em novas despesas. Você, moteleiro, quer aumentar o teu crescimento em faturamento. Aí você vai lá e investe. Digamos que você já tem um sistema especialista, você tem lá um trabalho de gestão e você tem uma organização do teu negócio. Aí você quer crescer, você quer aumentar o faturamento do teu negócio. Porque todo mundo quer ver o teu negócio, o teu empreendimento, faturar mais. Quer almejar lucro. Perfeito. Mas às vezes você não faz a conta que você tem novas despesas. Crescimento implica em despesa. De pessoas, de procedimento, de padronização, de um atendimento qualificado, de uma campanha em marketing mais assertiva, de uma estratégia comercial mais agressiva para o teu negócio, para aumentar o crescimento. Então, o crescimento sempre vai implicar, sempre, em novas despesas. Mas, ter uma operação enxuta e organizada vai te ajudar muito para que você consiga absorver essas novas despesas no seu motel. E tem muito moteleiro que não sabe aonde quer chegar. Então, vou dar uma dica para vocês aqui, moteleiro. Vou separar aqui o objetivo e meta. Beleza? Pessoal, tranquilo até aqui. Alguma pergunta? Está tudo certo aí? O áudio está legal? Está bacana? O vídeo também está interessante? Está tranquilo? Me dê um feedback aí, pessoal. Está tudo legal? Bom, pessoal. Isso aqui não é um monólogo, tá? Então, faça seus comentários aí. Fiquem à vontade. Se está tudo certinho, o áudio está bacana, está num tom legal. Então, vou me avisando aí. Obrigado, Heitor. Obrigado, Tadeu. Show de bola. Vamos lá. Heitor, aí é um parceiro que vai chegar com a gente. O cara está aprendendo. O cara está evoluindo. Está querendo mais do motel dele. Está se planejando. Nós já vimos conversando há muito tempo. O Heitor, aqui, é um parceiro nosso. Estamos finalizando aí a entrega do projeto para ele. Essa semana está em treinamento, né, Heitor? Estamos juntos. Se prepara que vamos bombar o Scala Motel aí na região de Lavras, no interior de Minas Gerais, beleza? Então, só fazendo aí um merchan aí para o Harold, nosso mais novo parceiro. Está top. É isso aí. Vai ficar melhor ainda, Harold. Tenha certeza disso. Então, vamos lá. Voltando aqui. Meta e objetivo. Qual é a diferença entre meta e objetivo? Bom, vamos lá. O meu objetivo é aumentar 30% o faturamento do meu motel. Show de bola. Todo mundo quer aumentar 30%? É isso aí. Agora, a meta é criar estratégias para alcançar o objetivo de crescimento de 30%. É colocar ponto a ponto qual vai ser a estratégia que você vai abordar para aumentar o teu faturamento de 30%. Beleza? Agora, como eu vou fazer isso sem um software especialista? Sem uma tecnologia especialista no seu motel? Lembrando, pessoal, amadorismo não dá mais. Moteleiro que é amador não dá mais para operar motel. Não vai ter uma operação saudável no motel. A conta não fecha. A conta nunca vai fechar se você ficar no amadorismo. Hoje, os melhores motéis trabalham no profissionalismo. E se você quer se posicionar no mercado, se posicionar como um motel de referência independente do nível, tá? Independente do nível. Você pode ter um posicionamento de mercado no rotativo e no qualitativo, tá? Então, é muito importante, moteliros, que você se posicione e veja onde você quer chegar, tá? Assim, você vai ter uma gestão transparente, uma gestão eficiente, porque o objetivo já está traçado, tá? Assim, você vai conseguir organizar o teu planejamento estratégico do motel, organizar a tua equipe para apresentar para eles também, que fazem parte da tua operação, tá? Você não consegue gerir 100 pessoas no teu motel. Esqueça que você não vai ter funcionário e não vai ter que trazer eles para a gestão do teu negócio. Você não vai conseguir gerir o teu negócio sozinho. Esqueça disso, tá? Então, você não vai conseguir traçar todas essas metas, esses objetivos, se você não ter aliados ao teu lado. Primeiro, operação, teus funcionários, tá tudo ok? Beleza. Segundo, sistema de gestão. Meu sistema é especialista? Ele agrega valor ao meu negócio? Ele me traz rentabilidade? Ele me traz números? Me traz informações? Precisa para o teu negócio? Porque está cheia, cheio de solução aí no mercado, que não entrega esse tipo de informação. E tecnologia é cara, tá? Tecnologia muito cara, que não entrega, que não agrega valor ao teu negócio, que fica engessado, que a tua operação não é eficiente e você acabou de enfiar dentro do teu negócio algo altamente inchado, tá? Que vai onerar muito a tua operação. Uma mensalidade, por exemplo, de sistema muito cara. E aí, daqui a pouco, a tua operação já não vem saudável, já tem deficiência. E você vai lá e coloca algo que vai aumentar ainda mais o processo, porque você não fez uma boa pesquisa de mercado em relação às soluções tecnológicas. Então, o primeiro passo, pessoal, é sempre fazer uma boa pesquisa. Pesquisa, nunca contrate uma ferramenta, uma solução, sem fazer pesquisa. Vá atrás, pesquisa, converse com clientes dessa empresa. Isso independente do que seja, seja tecnologia ou até mesmo você contratando aí para o teu motel, um pintor, um pintor, um eletricista, pergunte, peça um cliente que indicaria ele no processo. Assim você vai ter certeza, tá? Também pesquise com outras pessoas, se já conhecem, se já viram a solução dela, entendeu? Então, isso é muito importante. Vai qualificar muito o teu processo de decisão, de contratação dessa empresa ou não. Mas não vá pelo impulso. Não feche qualquer negócio pelo impulso, tá? Pela febre do momento. Feche com qualificação e com pessoas que tenham base para o teu negócio, que sejam especialistas. É isso aí. Vinícius falou tudo. Referências é fundamental para contratar qualquer prestador de serviço. Isso vale também para a tua equipe. Você não pode ficar contratando pessoas, tá? Porque você acha que tem que contratar. Você tem que pegar também qualificações importantes para o teu motel. Qualificações que vão agregar resultado ao teu motel. Exemplo. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar na recepção. Tá, beleza. Ela é comunicativa. Ela sabe trabalhar com o cliente. Sabe trabalhar em equipe. Tem pessoas que são comunicativas, mas não sabem trabalhar em equipe. E você ter uma equipe sem função no teu motel, totalmente desorganizada, não vai dar certo. Beleza? Continuando aqui. Voltando para a parte de análise de indicadores do teu motel. Não ter uma solução especialista no teu negócio não vai agregar resultado. Como, por exemplo, você vai controlar o ticket médio das suítes individualizadas do seu motel. Já parou para pensar quanto tempo você levaria para ter essa informação? Mapa de calor. Saber que momento do teu motel você pode criar tarifas light. Para contratar equipe é um processo bem mais complexo. Aí tem perfil, tem processo de contratação. É algo mais lento. Concordo, Vinícius. É isso aí. É um processo bem mais lento. Mas, se você não tiver referência dessas pessoas, não dá também. Tem que ter referência. Saber onde ela contratou. Mas vamos voltar aqui na parte do mapa de calor, que tem muito moteleiro que não sabe analisar relatórios desse sistema. Eu passo isso todos os dias explicando para os meus clientes como analisar o resultado do motel dele. E tem muito moteleiro que acredita que não ter uma solução no seu motel, um software, vai ajudar na decisão do motel. Vai mostrar para ele que tipo de suíte ele tem que investir. Não tem como hoje você operar dessa forma. Para você melhorar a operação do teu motel, ticket médio, promoções, tarifas light, melhorar a taxa de ocupação, é primordial analisar o ticket médio baseado no heavy par. Heavy par é um indicador de extrema importância do teu motel. Para aumentar a rotatividade, o relatório principal do teu negócio é o mapa de calor. Para saber que horários o teu motel está mais ocioso e que horários você pode cobrar mais. Moteleiros, entendo uma coisa. Quando vocês têm alto movimento no final de semana, está faltando suíte, aumenta preço, gente. É isso aí. Está aí uma boa dica, Roberto. Alguns vídeos na internet mostrando o teu sistema na prática, analisando os números. Boa dica. Vou dar uma olhada nisso. Vou colocar, fazer um vídeo em relação a isso e vou mostrar para vocês. Quem sabe eu trago para uma live isso e vou mostrar os indicadores de análise aí para todo mundo. Beleza? Continuando aqui, como, moteleiros, vocês vão analisar mapa de calor? Como vocês vão subir preço no final de semana se vocês não conseguem analisar? Ou até mesmo criar tarifas lights no teu motel em horários que você não tem tanta demanda? Aumentar a taxa de rotatividade no teu motel é altamente necessário para que você equilibre o movimento. A tua operação já está lá. A tua operação já está totalmente lá dentro. O teu funcionário está lá. Você vai ter que pagar por ele. Imagina você não ter movimento no motel. O prejuízo que você está tendo. A operação está ali. Você precisa criar mecanismos para que você tenha cliente em todos os momentos no motel. E ficar analisando planilha do Excel, hoje, voltado a faturamento, voltado a ticket médio, voltado a mapa de calor. Esse tipo de coisa é perca de tempo. Lógico, a gente faz lá os controles do Excel para ter uma visão mais imediata. A gente gosta disso. Mas são análises mais sintéticas. O Cássio fez uma pergunta aqui. No ramo motelheiro, você acha que dá resultado ter uma opção de suíte com valor mais baixo, como boi de piranha? Olha, o termo boi de piranha eu não conheço. Mas sim, você pode ter opções de suíte mais baixas, mas em horários específicos, Cássio. Você pode ter uma tarifa mais light em horários que o teu motel é mais ocioso. Mas você só vai conseguir fazer isso analisando o mapa de calor. Que horário o teu motel é mais ocioso? Que horário ele tem mais fluxo de movimento? Lembrando, horários de maior fluxo de movimento aumentam preço. Aumenta teu ticket médio. Assim você vai aumentar teu faturamento. Tá? Vinícius está colocando aqui. Funciona em alguns casos. Exatamente. Você vai chamar o teu cliente para aquela suíte. O cliente vai chegar, não vai ter, ele não vai embora. Então, eu recomendo talvez uma categoria que seja o teu start. Aí você joga o preço para a chamada, mas poucas suítes. Tá? Uma, duas ou três. Que é o teu carro-chefe. Uma promoção que você coloque. E vai chamar o cara para chegar no teu motel. Ele chegou ali. Ele viu que talvez não tenha. Ele vai entrar. Vai escolher outra coisa. Aí vem a estratégia de venda da tua equipe comercial. da tua recepção. Então, a tua recepção tem que ser pessoas que saibam vender o teu produto. Não tem como ficar sem vender o teu produto quando a pessoa chegou ali. Exatamente, Vinícius. Exatamente, Vinícius. É uma boa estratégia junto com o portfólio. A segunda suíte não pode ser um preço muito mais elevado. Para não afastar caso o cliente, caso a sua esteja ocupada. Vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo vai no McDonald's, certo? Todo mundo já foi alguma vez na sua vida. Lá eles têm a batata pequena que custa R$ 6,00. Tem a batata média que custa R$ 7,00. E tem a batata grande que custa R$ 9,00. O que as pessoas escolhem? A batata grande. É isso que eles querem vender. Ou a batata média. A diferença é muito pequena. Você não pode fazer um portfólio de suítes muito elevado. Você tem o teu carro-chefe, a tua suíte mais básica. Para chamar, para atração, para rotatividade. Mas as outras, a diferença é lá R$ 5,00, R$ 10,00. No máximo R$ 15,00. Porque senão o cliente pode desistir e buscar outro motel. Que é o que você não quer. Você quer atrair o cliente para uma categoria. Quando ele chega, ele escolhe a outra. Isso vale também para tarifas de uma hora. Porque você vai conseguir analisar com o software especialista qual é o teu carro-chefe. Certo? Quanto tempo o cliente fica no teu motel? Então é uma análise muito importante. E ter um software especialista vai trazer, por exemplo, análise de permanência do teu motel. Tá? E tem alguns clientes nossos que tem uma hora no motel. Tá? Tem uma hora no motel. Mas não é o carro-chefe deles. A média é em torno de 17, 18% das pessoas que ficam no motel. Da quantidade de locações, faturamento. Tá? É baixo. O cliente chega para ficar uma hora. Como a diferença é muito pequena, no adicional também é algo que você tem que pensar. Tá? É você não ser tão agressivo no adicional para não explorar o cliente. Para fazer com que ele vá embora. Tá? Lembrando, quanto mais o cliente fica, mais ele gasta, mais aumenta teu ticket médio do motel. Perfeito? Então com isso, o cliente não vai embora. Ele fica. E o cliente acaba ficando para a segunda e para a terceira hora. Então é muito importante você analisar tanto a tua hora inicial, quanto também o teu adicional de hora. Para que o teu cliente não vá embora devido ao teu preço mais elevado. Tá? Então analisando, por exemplo, pernoites. Como você vai colocar pernoite no motel sem você analisar um relatório de permanência? Tá? Saber realmente quantos clientes ficam acima de 5 horas, acima de 10 horas, acima de 12 horas. Para que você consiga colocar uma atração maior no pernoite. Ah, eu acho que o meu motel faz 30 pernoites por mês. Galera, não está mais no momento de ficar no amadorismo e no achismo. Você tem que se profissionalizar. Você tem que se diversificar. Você tem que colocar objetivo no teu negócio. Exato, Vinícius. O adicional tem que ser algo importante. Mas não pode ser muito baixo. Tá? A rotatividade alta tem que ser coerente com o negócio. Mas o que eu digo é que eu tenho um cliente nosso aqui que ele atua dessa forma. O cliente chega para o motel, analisando o relatório de permanência da nossa solução, diz lá que o número de locações do motel que ficam até uma hora, gira em torno de 17%. Então, vale a pena ele continuar na uma hora. Porque não é o carro-chefe dele. É a atração. Faz com que o cliente venha e fique pela uma hora. Mas ele acaba passando o tempo e aumentando a taxa de ocupação, o ticket médio, os produtos vendidos, tudo isso. Outro detalhe em relação a produtos vendidos do motel é de extrema importância que você faça análises frequentes de venda do portfólio do teu cardápio. Agora, o teu PDV do apartamento, eu chamo que esse é o terceiro PDV do motel. Vamos elencar os PDVs. Primeiro PDV de venda é teu site, tuas redes sociais. É a atração. São os canais de atração do teu motel. O segundo PDV é quando ele chega na recepção do motel. É onde ele vai ver o teu portfólio de suítes. Vai ter a interação, se for necessário, com a recepção. Mas se tiver um alto atendimento nosso, vai ser totalmente intuitivo. Vai ter um portfólio bacana, um visual legal, que ele vai poder escolher uma suíte bacana no teu motel. Terceiro PDV é dentro da suíte. É ali que você vai melhorar as tuas vendas. E como você vai analisar que produto mais vende no teu motel, se você não tem uma solução especialista. Se você não sabe no teu controle de Excel, na tua comanda lá, que produto você vende mais. Que produto é mais rentável pra você. Coloquei um produto no motel. Que tempo eu tenho que fazer o controle novamente? Em média, quando você coloca um produto novo no motel, você tem que trabalhar com uma análise de três a seis meses. Colocar um produto, analisa daqui a três meses. Vê se deu certo, se houve uma venda interessante. Se não houve, faz uma promoção. O teu produto tá com uma venda correta? Tá com preço justo? Bom, vamos falar de preço justo dentro do motel. Galera, não adianta explorar o teu cliente. Ah, porque o cliente já tá aqui, eu posso botar o preço que eu quiser. Não é bem assim. O teu cliente faz conta, ele avalia. Ele vai vir a primeira vez, você pode até espantar o cliente com produtos elevados. E detalhe, se ele olhar o teu cardápio, o cliente não vai consumir. E estoque parado é prejuízo. Você não pode colocar produtos com valores absurdos. A gente sabe que tem que trabalhar com uma margem. Mas a margem tem que ser interessante. Pros dois lados. Pra você que tá vendendo e pro cliente que tá comprando. Porque senão você vai ficar com estoque lá na tua suíte que não vai vender. Não vai ter uma operação saudável da venda de mercadorias. E também, agora cardápio. Não adianta você ter um portfólio enorme de opções de cardápio e você não conseguir entregar com qualidade nada do teu serviço. Ou seja, você tem lá vários tipos de bebida. Aí chega na hora que o cliente quer aquela bebida que você colocou no cardápio. Não tem. Porque você acabou deixando faltar no estoque. Então ter um cardápio objetivo, de qualidade, enxuto e atrativo, é muito mais rentável. O menos, nesse caso, pessoal, é mais. Você vai ter uma operação mais enxuta, uma contagem de estoque organizada e uma rentabilidade em cima de cada produto vendido assertiva. Tá? Deixa eu ver o que o Anto Alandrade escreveu aqui. Ou simplesmente levar a marca que você vende e trocar natural pelo seu. Não entendi o que você quis colocar nesse comentário, né? Tem muitos clientes que, devido ao motel vender um produto elevado, acabam levando os produtos de casa. E não é o que a gente quer, pessoal. Eu digo que eu também sou moteleiro. Já atuei no segmento por mais de 14 anos e falo com vários moteleiros todos os dias. Então eu digo, eu também sou moteleiro. Porque eu vivo da motelaria. Eu dependo dos motéis para viver. Então eu digo que eu também sou moteleiro. E você, moteleiro, colocando um produto assertivo, um produto com preço justo, você vai evitar que o teu cliente traga produtos de fora. O teu cliente trazer produto de fora é prejuízo para o teu negócio. Você não vai estar fazendo uma campanha assertiva, uma venda qualificada. Você vai perder. Mesmo que, hoje, a venda de alimentos e bebidas na motelaria em geral, ela gira em torno de 15% a 20%. Sim, tem que, exatamente, é isso que eu estou falando. Cerveja, por exemplo, leva uma natural e troca pelo apartamento, pelo que está no apartamento, no frigobar. Por isso mesmo, os moteleiros têm que entender que não podem explorar o produto. Não pode colocar um valor elevado. Porque o cliente vai trazer de fora. E vai trocar, às vezes, vai consumir lá dentro e vai deixar a bebida lá dentro. Então, não é bacana para um motel. Não é legal para um moteleiro fazer isso. Não funciona mais. Você tem que analisar todos esses pontos. E ter essas informações com uma solução especialista é estretamente necessário. Não dá mais para ficar sem tecnologia no motel. Não dá mais para ter, simplesmente, um sistemazinho no teu negócio, tá? Só para controlar preço. Só para fazer a cobrança. Eu vejo muitos moteleiros, ah, eu quero algo simples para o meu motel. Ah, só para controlar as entradas e saídas e anotar aqui o que vende. Pessoal, não é bem assim. Um sistema de gestão, ele não é formado só para controlar entradas e saídas. Ele tem que controlar também o tempo de limpeza da tua suíte, as análises do teu negócio, relatórios especialistas, fechamento de caixas corretos, trazer para você informação que ganhe tempo, saber quantas suítes foram limpadas, qual camareira fez aquela limpeza e aquela liberação no apartamento, os pedidos de cozinha tão organizado, está sendo entregue num tempo hábil, você tem a informação que hora foi levada a mercadoria para tal cliente no apartamento, vocês têm o fechamento de caixa correto, ele te imprime um relatório que você consegue analisar detalhadamente o teu fechamento de caixa, os extratos impressos são numerados, isso tudo, pessoal, também é para evitar fraude no teu negócio. Tem que pensar o seguinte, ah, eu quero só um sistema para controlar a entrada e saída. Não é bem assim. Você tem que ter algo que seja o teu braço direito. E aí a pergunta que eu digo para vocês e faço, quanto vale o teu braço direito? Quanto vale para você ter a tomada e as informações na palma da tua mão? Porque tem muita ferramenta no mercado que não dá um aplicativo no celular para trazer os resultados imediatos. ou às vezes, ou às vezes, tem que liberar porta no teu modem, na tua internet lá para você ter acesso. Isso é amadorismo também de empresas que trabalham hoje. Porque as informações têm que estar sintetizadas, independente do se o motel está com internet A, B ou C. Então, ter a informação na palma da sua mão é de extrema importância. Para que você possa fazer uma análise assertiva quando você realmente precisa ter a informação do teu motel. E isso tudo tem que estar alinhado com a evolução dos motéis. porque um software de gestão também ajuda não só na decisão para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, mas também ajuda no atendimento do motel, na cobrança na saída, ter o extrato na saída para dar transparência ao teu cliente. Exibir o extrato na TV do apartamento. Já viram isso, pessoal? Vocês sabiam que é fácil fazer isso? Exibir o extrato da conta na TV do apartamento? É muito simples fazer isso. É muito prático colocar dessa forma. E dá para fazer esse processo. Nós fizemos. Motéis que querem e cobram no apartamento e querem continuar cobrando no apartamento, dá para exibir a conta dentro do apartamento. Por que não? Por que não? Na parte de tecnologia, sendo especialista, dá para fazer várias coisas. Várias coisas. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para a gente compartilhar aqui? Então, a mensagem que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Cuidem para ter uma solução especialista, uma tecnologia aliada ao teu negócio. Ela tem que estar com o mesmo foco seu. Uma empresa especialista em motel tem que estar acima do que você está buscando. Ela tem que sempre te provocar a mudar. Uma empresa estagnada, ela não vai agregar resultado no teu motel. Uma empresa que não traz evolução, que não te provoca a mudar, não traz resultado para o teu motel. Ela não te traz informações melhores. Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da decisão, que solução você vai contratar. Por que? Você não ter essa informação, você não ter isso aliado ao teu negócio, você não ter uma empresa que busque, te provoque a mudança, a evolução, a ter um autoatendimento melhor, a ter uma comunicação melhor, a ter um controle melhor dentro da tua operação, vai te estagnar. Porque a gente só muda, a gente só muda, eu falo por eu, só muda quando é provocado, quando é tirado da zona de conforto. E nós hoje, com a pandemia, nós fomos tirados da zona de conforto. Onde já viu eu fazendo live há um ano atrás. E hoje estou aqui toda terça-feira, trazendo algo novo para vocês, moteleiro. Estamos aqui reunidos, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, compartilhando ideias. Isso tudo agrega muito para a gente sair da zona de conforto. E hoje os moteleiros estão buscando evolução. Mas tem que ter isso na cabeça. Um software de gestão, uma empresa especialista, que te provoque a mudança, que te provoque a evolução, vai ser primordial para você continuar se tornando referência no mercado. Para você se posicionar. É a tecnologia aliado aos teus objetivos, moteleiro. Isso é de suma importância. Então, a mensagem final que eu tenho para vocês hoje é que vocês tenham uma empresa do teu lado que seja o seu braço direito. Mas isso é isso que você tem que levar em consideração na hora de você se posicionar no mercado. Na hora de você definir aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Aonde eu quero evoluir no meu negócio? Aonde eu quero chegar para o meu cliente? Que posição eu quero ser na minha região, na minha cidade? E que posição eu quero que os clientes entendam que eu estou? E aí entra várias coisas. Reputação do motel. Que tecnologia você ajuda para melhorar a reputação do teu motel. Que você analise esses indicadores. Entendeu? Nós hoje temos um autoatendimento que avalia o teu motel. Isso na saída. Olha que coisa bacana. Nós conseguimos avaliar essa forma de atendimento na saída do teu motel, pedindo para o teu cliente se ele está satisfeito com o teu negócio. Então, isso é de suma importância. Olha o quanto nós provocamos a evolução da motelaria. Trazemos autoatendimento, trazemos tecnologia. Isso é provocar o moteleiro a evolução de querer mais. E aí moteleiro, você quer mais? Você quer se destacar, se posicionar? Então, vem com a gente. Certo? Estamos aqui para te ajudar. Conta conosco. Beleza? Bom pessoal, quero agradecer a todos que compartilharam ideias, compartilharam comentários. Saibam que vocês podem contar com a gente. Essa live depois vai lá para o nosso canal de YouTube e para o nosso blog. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até o final. Foi muito bacana conversar com vocês e compartilhar ainda mais ideias e conteúdo sobre a motelaria. Beleza? Alguma pergunta final? Algum comentário aí para a gente poder dialogar em novos assuntos? Vou fazer um spoiler aqui final. Na semana que vem, na próxima terça-feira, teremos o pessoal do Motel X, nosso mais novo parceiro, falando sobre aplicativo de motel. Como melhorar o relacionamento com o teu cliente através da tecnologia. Então, marca aí na tua agenda. A próxima terça-feira, às 7 horas, teremos o Pedro Henrique, da Motel X, falando sobre relacionamento com tecnologia para o teu motel. Agregando e aumentando o resultado do teu negócio. Beleza? Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. E até a próxima semana. Abraço! E até a próxima semana.